Calma Esse vídeo eu vou tentar fazer com calma e falar sobre calma. Quando eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, e isso já deve ter uns 6 meses quando eu comecei a fazer o canal, eu achava que meus vídeos iam ter uma cara espontânea e que eu ia fazer eles de uma maneira. Um amigo meu perguntou, ah, agora você vai fazer vídeos no YouTube, vai ser aqueles vídeos cortadinhos, igual o YouTuber fala e tal. E eu falei, não, que isso, meus vídeos vão ter uma certa autenticidade. E eu queria fazer vídeos com bem poucos cortes e, não sei, eu queria de alguma maneira só mais sério. E aí eu comecei a assistir um monte de... comecei a ver muito, né, YouTube. Eu comecei inclusive a acelerar a maneira que eu assisto YouTube. Então eu comecei a assistir YouTube na velocidade de 1.5, quando eu via as pessoas falarem. Eu comecei a acelerar as coisas e, naturalmente, eu comecei a editar mais os vídeos que eu fazia e cortar. E cada vez que eu fazia mais vídeos eu não gostava do tempo que eu falava e da velocidade, achava que eu falava muito devagar. Eu comecei a tentar acelerar isso através da edição e através de como eu falava. E até que eu vi um vídeo do Kevin Bacon outro dia, acho que era um TED, e ele era meio assim, ele era um corte, sem corte, né, um take. E com bastante reflexão entre o que ele falava e eu falei, nossa, acho que era isso que eu queria fazer. E não aqueles vídeos cortadinhos e tal. Nada contra os vídeos cortadinhos, eu acho legal assim. Mas isso me faz pensar que tudo hoje em dia na comunicação é muito editada, né, muito trabalhada para ser cortada e entregue só o que realmente importa de uma maneira muito objetiva. Então, hoje eu vou tentar fazer um vídeo sem corte nenhum, tentar chegar até o final, inspirado nesse vídeo do Kevin Bacon. Mas, na verdade, o que isso tudo tem a ver com documentário? O que eu queria falar sobre isso? Comecei a pensar em... Eu sempre penso quando eu vejo filmes, documentários, principalmente esses bem expositivos, com muitas entrevistas e tal. Eu fico pensando como é que aquilo ali foi feito. E eu acho que talvez essa seja a reflexão desse vídeo. É... Pensar como que esses filmes são produzidos. É... Quando você vê aquela entrevista, aquela pessoa sendo entrevistada, quanto tempo aquela pessoa ficou ali? Ela tá ali há uma hora? Ou ela tá ali passando um dia inteiro e conversando até o ponto dela ter a calma suficiente e a interação necessária para que aquilo saia do jeito que quem tá fazendo aquele filme quer? É... Eu sempre penso nisso. Todo filme que eu vejo, eu vejo uma cena estabelecida pensando... Hum... Isso aí... Eles devem ter ficado mais tempo planejando esse quadro do que o tempo que eles têm realmente para fazer essa interação, essa entrevista. É... E isso tem tudo a ver com a calma que a gente faz as coisas. Ainda mais num ano tão cheio de ansiedade como esse, né? Que a gente... Eu, pelo menos, é... Passei por... Acho que todo mundo deve ter passado, né? Por... Montei as russas de emoções, assim, né? De muita ansiedade, de tentar produzir muito, de tentar não produzir nada e... Enfim, acho que acabei fazendo um monte de coisa, mas eu senti que eu fui me acelerando e isso dá pra ver muito nitidamente nos vídeos que eu fui fazendo. Se você ver os últimos vídeos... Os vídeos desses seis meses que eu fiquei fazendo, eles vão se acelerando, vão cortando. Os últimos filmes que eu fiz nem aparecia mais, era só edição e voiceover. E tem tudo a ver com essa aceleração do conteúdo, né? Recentemente eu fiz um papo com o MM Zidoro, vou botar o link aqui, em que ele fala de slow content. E eu fiquei pensando muito nisso, em... As coisas estão tão aceleradas, a internet e as mídias que a gente trabalha, elas estão tão aceleradas, tão rápidas e tudo precisa ser tudo tão mastigado que me fez pensar como que a gente faz conteúdos mais lentos, não lento pra ser lento, mas que sejam, consigam ser digeridos e refletidos de uma outra maneira e que dê tempo também das pessoas, não só quem tá pro espectador, mas pra quem tá fazendo também, reflita sobre o que tá fazendo, sobre o que tá falando, o que eu tô tentando fazer aqui que é deixar a coisa fluir mais. Recentemente eu tenho visto uns vídeos que eu acho muito interessantes, ó, maquia e fala. E já vi muitas meninas, homens também, você vai se maquiando e falando. E isso me fez lembrar uma outra coisa que é, eu gosto muito de fazer entrevista dirigindo, com a pessoa com quem eu tô falando, dirigindo. Porque ela tá concentrada em fazer outra coisa, porque ela não pode bater com o carro. Então é muito mais fácil de você fazer ela esquecer da câmera, porque ela já tem que lembrar de você e ela tem que lembrar de dirigir. Então essas entrevistas são ótimas, já fiz muitas entrevistas dirigindo. Mas sempre que você consegue interagir com alguém num filme e essa pessoa tá fazendo outra coisa, pra mim é sempre muito mais fácil de conseguir trazer uma espontaneidade. Essa coisa do maquia e fala isso, a pessoa tá ali concentrada em se maquiar e aí eu sinto que sai muito mais espontâneo o que a pessoa tá falando e como ela tá se comunicando. Enfim, toda uma divagação sobre o quanto eu acho que a gente precisa ter mais calma, tanto pra assistir, tanto pra entender que o conteúdo que vai chegar na gente não precisa estar tão mastigado, tentar entender que existem outras subjetividades em torno das coisas que estão sendo comunicadas, mas também de quem fala, de quem tá propondo, quem tá criando esses conteúdos, sejam documentários, sejam vídeos pra internet, também entendam que a gente não precisa ter o tempo da internet, não precisa ter a dinâmica da internet, a gente pode criar outras dinâmicas com mais calma. Então, pra 2021, eu desejo pra mim e pra quem estiver assistindo e pra quando você for assistir outros conteúdos, documentários principalmente, que é o que eu falo nesse canal, pensar em como a gente precisa ter calma e desacelerar um pouco esse... Acho que é a única maneira da gente desacelerar um pouco esse mundo que a gente vive. É isso. Ah, e uma coisa que eu nunca tenho calma pra falar, se você tá curtindo o canal, se você chegou agora, assina o canal, que é importante, você der um like, comentários são muito bons. Eu tô bem interessado em fazer mais esse tipo de vídeo, menos cagação de regra de dar aulinha, e mais tentar refletir um pouco sobre... sobre essas dinâmicas que se apresentam quando a gente faz documentário, quando a gente assiste documentário. Se você curtiu esse tipo específico de vídeo, me fala, porque é um baita experimento. E quero pro ano que vem continuar lançando outros filmes de outras pessoas, como a gente fez esse ano, e fazer vídeos também esmiuçando casos de documentário, mas eu queria também fazer vídeos assim, com mais calma, pra poder conversar sobre assuntos que têm a ver com a temática do canal, dessa maneira. Tá bom? Até a próxima. Valeu, obrigado pela sua audiência. Valeu.